Olá, eu sou Reinaldo Linhares e hoje apresento o novo produto do divulgar.net para a sociedade em geral. Este produto é um programa de 10 minutos aproximadamente. É uma série que terá 180 capítulos, com apresentação de segunda a sexta-feira neste horário, e será apresentado por trabalhadores de várias casas espíritas que colaboram com o divulgar.net. Esta série trará esclarecimento do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cante Xavier pelo Espírito Emmanuel, onde Emmanuel seleciona alguns versículos do Novo Testamento e, numa visão holística, esclarece a mensagem de Jesus e o entendimento da lei de Deus. Este livro é mais uma porta que se abre para o aprimoramento da compreensão do Evangelho de Jesus. O título deste programa é Jesus por Emmanuel, subtítulo Série Fonte Viva. O grupo Divulgar agradece a Jesus pela oportunidade e pede a Deus que nos dê força para cumprir mais essa tarefa na divulgação da doutrina espírita. E hoje vamos iniciar o nosso estudo no capítulo 1, cujo tema é Ante a Lição. E hoje nós vamos fazer uma reflexão em cima do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cante Xavier pelo Espírito Emmanuel, onde Emmanuel, neste livro, seleciona alguns versículos do Evangelho de Jesus, faz uma reflexão sobre esse versículo. E hoje nós vamos ver o capítulo 1, cujo título é Ante a Lição. Considera o que eu te digo, porque o Senhor te dará entendimento de tudo. Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 12, versículo 7. Emmanuel inicia assim. Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebe. Aqui Emmanuel já nos traz uma orientação que quando recebemos a verdade, precisamos meditar sobre ela, analisar, pensar, refletir, buscar entender essa verdade, qual é o ensinamento que ela nos traz para a nossa vida presente. O que é que essa verdade nos ensina para tornar as nossas vidas melhores. E ele continua. Ele faz uma comparação brilhante. Se nós olharmos para o céu e não contemplarmos as estrelas, não olhar com olhos de ver, nós não percebemos a grandência, que cada uma tem um brilho diferente. Se olharmos simplesmente de relance, não percebemos. Assim como quando escutamos uma bela melodia, não deixarmos ela penetrar no nosso ego íntimo e lá no fundo do nosso sentimento, é uma música como qualquer outra. Emmanuel nos convida a isso, que é verdade. Quando recebemos uma verdade, precisamos deixar essa verdade penetrar em nós e no nosso íntimo, no nosso sentimento, para que ele aflore, para que ele venha à tona e a gente busque naquela verdade, aprendizado para a nossa vida. Debalde, escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes? Se não, descerrar o coração para o teu sentimento, mergulhas na claridade bendita daquela. Então, ele diz, se nós escutarmos os grandes pregadores, nós dentro da doutrina espírita, temos vários palestrantes que fazem palestras maravilhosas, empolgantes, cheias de ensinamentos, emocionantes. Algumas delas a gente diz, aquele ponto ali está falando para mim. Mas é aquele momento que nós estamos, nos emocionamos, mas passa. Porque foi uma coisa superficial, porque o palestrante, o pregador, ele faz um apanhado geral de vários assuntos, ou de um assunto que toca a gente. Mas para aquele assunto, para aquela verdade se consolide em nós, nós precisamos ir mais além, precisamos meditar sobre ela, precisamos estudar sobre ela, precisamos refletir sobre ela, para que a gente realmente entenda aquela verdade. Se não fizermos isso, ela fica superficial, como a parábola do semeador. A semente foi plantada, o pedregulho, e não germinou, ou germinou, e logo, logo morreu. Alguns seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da boa noite, afirmando-se inaptos à frente de novas revelações. Algumas pessoas alegam que não estudam o Evangelho de Jesus, porque é muito difícil, ele não compreende, dá muito trabalho, mas a dificuldade não está no Evangelho de Jesus. A dificuldade está em nós, a nossa vontade de querer compreender aquela verdade, entender o ensinamento de Jesus. Tem muitos meios de se estudar para se compreender. Hoje, o meio que está muito presente nas nossas vidas é a doutrina espírita, que ela traz o Evangelho de Jesus de uma maneira mais simples, mais entendível. E assim como nós trabalhamos com estudos como uma roda de conversa, onde há debates, fica mais fácil de assimilar. Mas não basta você ir para o estudo e ficar escutando, você tem que estudar. Então, para entender o Evangelho de Jesus, nós precisamos estudar, precisamos meditar sobre ele, precisamos fazer reflexões. estudar não é fazer uma leitura superficial, estudar não é simplesmente decorar, é entender, é compreender. Eu não preciso decorar o Evangelho de Jesus, mas eu preciso sentir o ensinamento, eu preciso internalizar aquela palavra conforme o meu entendimento. Se nós ficarmos sempre presos, como Emmanuel coloca, na leviandade, na distração que o mundo nos oferece, nós não encontramos tempo para entender o Evangelho de Jesus. Por isso, a gente encontra várias desculpas para não buscar essa verdade, que é a verdade que liberta, é a verdade que faz com que a nossa caminhada seja mais fácil. Quando a câmara permanece sombria, somos nós que desata o ferrulho e a janela para que o sol nos visite. Precisamos abrir o nosso íntimo, o nosso ser, o nosso interior, para que a luz penetre em nós. Essa janela só nós podemos abrir. A janela do nosso íntimo, do nosso ser, para que a luz penetre em nós, para que os ensinamentos do Cristo cheguem até o nosso íntimo, o nosso interior e, através desse ensinamento, a nossa luz brilhe, a nossa luz resplandeça. Precisamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para que o conhecimento e os sentimentos penetrem em nós através da verdade que vem do Cristo. Dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com as suas graças. Precisamos nos esforçar. Sem esforço não há vitória. Se ganha uma guerra, com muito esforço, com muita luta. E nós estamos travando uma guerra, a guerra da ignorância. A falta de conhecimento das leis de Deus. Sofremos porque ainda somos rebeldes à lei de Deus. E nós precisamos travar essa guerra com muito esforço e muita vontade. Só através desse esforço e dessa vontade, nós romperemos a barreira da ignorância e adentramos no caminho da verdade, no caminho que nos levará à felicidade e à paz. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Então, ele diz que deve se considerar as verdades e considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencido de que, prestando atenção aos apontamentos do código da vida eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dá-nos a entendimento de tudo. Então, considerar significa examinar, é meditar, é refletir, é pensar sobre aquela verdade, buscar o entendimento daquela verdade, pesquisar sobre aquela verdade, para que nós tenhamos certeza que realmente aquela verdade vem de Deus e vai nos trazer benefício. atender, 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 é atender que essas verdades atendam os nossos anseios, que essa verdade nos liberte dos nossos defeitos, das nossas falhas, das nossas incompreensão, dos nossos reclames. Refletir incessantemente sobre essa verdade, sobre cada passo que damos todos os dias em cima dessa verdade. A reflexão, ela é muito importante a partir da hora que nós vamos exercitar, exercitar aquela verdade, colocar a nossa vida no trilho que Deus preparou para a nossa caminhada. Apreciar. Apreciar é ter certeza que é aquela verdade, para nos levar aonde queremos chegar. que todos nós buscamos felicidade, todos nós buscamos paz, todos nós buscamos ter uma vida mais tranquila. Então, vou apreciar isso, saber que nós estamos trilhando no caminho, que ainda tem espinhos, que ainda vamos ferir os pés, mas com certeza no final dessa caminhada, encontraremos o que buscar. Então, precisamos meditar, prestar atenção nos ensinamentos de Jesus, para que encontremos essa felicidade. Devemos considerar as verdades. Muito obrigado. Essa é a nossa contribuição para o divulgar.net. No programa de amanhã, teremos Isabela Martins apresentando o capítulo 2, cujo tema é modo de fazer, do mesmo livro, Fonte Viva. Procure uma casa espírita e conheça o Consolador.